Fala galera, PG falando aqui para mais um vídeo aqui pelo Espaço Pesca. Galera, estou muito, muito, muito contente, muito feliz. Todo mundo sabe que eu sou guia profissional de pesca aqui na Baixada Santista e eu recebi alguns vídeos dos meus clientes e eu queria compartilhar isso com vocês. A galera que vem pescar comigo aqui na Baixada Santista, lembrando que quem quiser pescar comigo pode me chamar no WhatsApp 011 973 23 2754 ou acessar também meu site www.pgpersonalfishing.com.br Lá você pode comprar a pescaria inclusive com cartão de crédito, parcelar em diversas vezes. Vamos para o vídeo galera, vocês vão entender porque que eu realmente estou muito, muito contente, muito feliz, muito satisfeito. Um abração, valeu! Olá pessoal, meu nome é Veríssimo, eu sou de São Paulo, eu fiz aí recentemente uma pescaria com o Patrício, grande parceiro aí de pescaria, o cara nota 10. A gente foi, saímos ali do Porto de Santos, a gente foi para o pertinho de Guarujá ali, fizemos uma pescaria ali com gig, camarão e ele ensinou direitinho a gente a fazer o manejo ali, foi fazendo o manejo devagarzinho e sai mesmo os robalhos, gente, ó, é sensacional, é uma delícia. A gente saiu de lá, foi para o Mangue e ali no Mangue a gente também tentou as artificiais ali e, meu, olha, foi uma delícia, foi muito bom mesmo. Ele ensinou para a gente que eu tinha pouca experiência, né, com o manejo das artificiais e a gente conseguimos pegar peixe, cara, veio o Peba, veio os Flecha, conseguimos até trazer alguns porque tem a medida, né, mas a gente conseguiu trazer alguns e depois da noite a gente foi para o Porto, que é uma pescaria também deliciosa, que é onde você menos imagina, você lança ali, arremessa, vem trazendo e sai os peixes mesmo, pessoal. O atendimento dele é nota 10, olha, eu indico totalmente, quem puder vai ser uma experiência inesquecível mesmo, tá? A lancha leva a gente com rapidez, com conforto, segurança, tá bom? E o atendimento é, cara, é sensacional mesmo, olha, eu não vejo a hora, Patrício, não vejo a hora, cara, de fazer isso aí de novo, cara, mas não dá para só pescar, também tem que trabalhar um pouquinho, mas em breve a gente vai aí de novo, tá bom? Um grande abraço aí, tá bom? Valeu! Fala, galera da pesca esportiva, beleza? Estou aqui para indicar aí o Patrício Gleberson, o cara faz um trabalho da hora, já fui pescar com ele muitas vezes, pesca noturna, recomendo muito, quem quiser fazer, vai, que é super interessante, muito peixe grande à noite, durante o dia também já fui com o Patrício, embarcação confortável, nova, show de bola, galera, recomendo muito! Grande PG, um grande guia de pesca, e mais do que isso, um grande amigo e professor. O que dizer dele, a estrutura é sensacional, uma embarcação segura, embarcação com manutenção em dia, você vê que é bem cuidada, é um cara que gosta de pescar e gosta de ensinar as técnicas. Para o pessoal que vai com ele. Então, eu recomendo muito, pessoal, é uma pescaria de altíssima produtividade, muito divertido, muito aprendizado. E acho que o principal de tudo isso é muita diversão, né? Eu acho que a pescaria também, tem dia que você pega peixe, tem dia que você não pega, mas independente de como o peixe está ativo, e a produtividade que você tem, pescar com o Patrício é sempre um grande prazer, muita risada, muito ensinamento, muita técnica. Eu gosto de dizer que, se hoje eu gosto da pescaria esportiva com isca artificial, e se hoje eu sei dar algum tipo de pincho, é graças aos ensinamentos que o grande PG me trouxe. Inclusive, minha primeira pescaria com artificial foi com ele em derrubá-lo, atrás de derrubá-lo, me ajudou a enroscar muita isca de árvore. Hoje ainda enrosco, mas bem menos, mas muita paciência também para tudo isso. Então, PG, grande abraço, obrigado por tudo, obrigado pelos ensinamentos. E pessoal, se vocês quiserem passar um dia divertido de pescaria, seja de roubá-lo nas excursões que ele promove, recomendo muito. Tá bom? Grande abraço. Boa tarde, pessoal. Como vai? Tudo bem? Meu nome é Alberto, eu sou aqui de São Paulo. Queria dizer para vocês que eu fiz uma pescaria recentemente aí com o Patrício, e com a sua embarcação, que é super bacana a embarcação. Tem vários compartimentos. A nossa tralha de pesca e o material ficam todos super acomodados, tudo no seu devido lugar. E o cara é sensacional, ele está sempre disposto a ajudar, está sempre orientando a como utilizar as iscas artificiais, entendeu? Então, eu super indico. A marina também é uma coisa espetacular. Na próxima pescaria aí, na próxima vez, eu vou usufruir muito mais. E façam uma boa pescaria. Vá com o Patrício, que o cara é sensacional. Boa pesca para todos vocês. Um abraço. Obrigado. E aí, galera. Eu sou o Juninho, da Juninho Custom, e hoje eu estou aqui, ó, pescando tucuna amarelinha aqui na represa de capivara. Acabei de pegar esse bichão aqui e fazer a soltura dele. Vai para a vida. Mas hoje eu quero dar uma dica bem bacana para vocês. Eu fiz uma pescaria de robalos em Santos com o Guia PG. Vale muito a pena. Conhece demais a região. Uma excelente pessoa. E foi uma pescaria, ó, joia. Saiu cada robalão, cada flecha muito legal. Vale muito a pena. Conhece, que vocês vão gostar. Valeu? Um abraço. Bom, galera, é isso. Realmente me enche de alegria, porque são depoimentos bem sinceros. A galera tem gostado muito de vir pescar comigo. Claro que nem todo mundo manda depoimento. Às vezes a pessoa, até por tipo da pessoa, é um pouco tímida, né? Mas a galera manda. E aí eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem um botãozão vermelho enorme. Se inscreva, aciona a sinetinha, pra você não perder conteúdo. Bora! Quem quiser pescar comigo, me chama aí. 011-973-232-754. Se você já pesca muito, vem que a gente vai pescar junto. Se você ainda não é um pescador, não sabe pescar roubado, nunca pescou, não tem a menor ideia, pode vir. Eu adoro ensinar. Até acho legal, porque você vem cruz, você aprende tudo do começo ao final, tudo certinho. Valeu, galera. Bora, 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 pescar, moleque. Dá um abraço. Tchau, tchau.